Minha mãe sempre sabe o que fazer, o amor é a receita pra tudo ficar bem. E pra cuidar da nossa casa, ela escolhe sempre o melhor. Galinha congelada 4,95 kg, filé de peito de frango Rivele 11,90, leite condensado bom de mina semi-desnatado 2,99, papel higiênico personal VIP folha dupla 13,98. Mês das Mães Supermercados BH. Meus amigos e minhas amigas, esse mês de maio é um mês muito especial. Domingo foi o dia das mães, mas o mês inteiro é pra comemorar. Aliás, a vida inteira é pra gente comemorar as nossas mães. Mas também, maio é mês de aniversário do Sacolão Total. Se você quer fazer uma compra bacana, frutas de primeiríssima qualidade, é no Sacolão Total. Legumes, tudo que você precisa aí pra sua alimentação, pra sua boa alimentação. Porque no Sacolão Total, tá aí a imagem aí, né, do que você vai encontrar lá, são 28 anos de história com carinho e dedicação à sua família. Lá você vai encontrar produtos saudáveis e saborosos, direto da roça para você. No Sacolão Total, todo dia é dia de oferta e, claro, com muita qualidade. Essa qualidade aí que nós estamos vendo. O Sacolão Total fica ali na Avenida Portugal 587. Bem ali na segunda rotatória. É exatamente a segunda rotatória. É uma loja enorme, muito bonita e com tudo isso aí que você está vendo. Com frutas, legumes, carne. Tudo de primeira qualidade e com preço muito especial nesse mês de aniversário. Portanto, aproveite. Sacolão Total, Avenida Portugal 587. Bom, vamos voltar aqui ao futebol, né? Porque o América, enquanto o Atlético está lá na Colômbia, o América está aqui no seu estilo bem mineirinho, no nosso estilo bem mineirinho, né, que somos mineiros, graças a Deus, se preparando para essa decisão. Para esse primeiro jogo, que será domingo, às quatro horas da tarde. Fica uma grande dúvida no ar. O Lisca, técnico do América, entra com o Ademir ou será que ele vai manter o Ademir aí como opção para o segundo tempo? O Carlinhos, o Ademir hoje, ele é a grande arma do técnico do América, do Lisca. Ele é a grande arma do Lisca nesse momento, né? Ele fez isso contra o Cruzeiro nos dois jogos, ele entrou com o Nazário e no segundo tempo o Ademir entrou e mudou radicalmente o jogo, né, isso no primeiro jogo. No segundo também aconteceu basicamente a mesma coisa. Então, o Ademir é a grande arma do Lisca nesse momento. Eu acho que ele mantém a estrutura do time, vem dando certo, ele vem conseguindo imprimir um bom jogo e veja você, o América do primeiro jogo e o América do segundo jogo, da semifinal, foi o mesmo time que começou. Mas a mudança tática promovida pelo Lisca impediu o Cruzeiro de fazer qualquer coisa no Independência. Então, o Lisca, ele tem essa capacidade de, com as mesmas peças, ele fazer uma mudança tática dentro do jogo. Isso é bastante louvável no Lisca e eu acredito que ele vai manter o Nazário. O Ademir fica ali para o segundo tempo, um jogador mais serelepe, descansado, entra no segundo tempo e cria ali aquele fuzuê na defesa do Atlético. E com um detalhe, né? O América está tranquilo, treinando, descansando para enfrentar o Atlético que vai aí para uma maratona, né? Bom, a gente fala muito no Ademir, que é um destaque do América, junto com o Rodolfo e outros. E a gente fala um pouco do Caviglioli, do Matheus Caviglioli. O goleiro, ele tem falado aí que, olha, vai ser difícil tirar esse título das mãos do América, que o América quer mais um título, o último foi em 2016, né? E o América está louco para quebrar aí esse jejum que já dura uns cinco anos. Vamos ouvir o goleiro do América. Cara, peça importante eu acho que somos todos nós, né? A gente tem trocado a cada dia o eu pelo nós. Temos colocado o grupo acima de tudo, né? Independente de quem sai jogando, as peças que entram, o pessoal que às vezes nem colocado é, mas a gente usa muito o nós ao invés do eu. E pelo fato da gente usar o nós, o grupo coletivo, o individual, acaba aparecendo. Fico feliz de estar podendo ajudar, fico feliz de estar contribuindo, né? E temos aí uma semana bacana para trabalhar, para estudar bastante a equipe deles. Podemos assistir um jogo da equipe deles também, para estudar ainda mais, ter mais noção do que eles fazem, ainda mais noção do que eles fazem, juntamente com a comissão que está passando todos os detalhes para a gente também, para que final de semana a gente desempenhe o melhor aí nesse jogo de ida. Não tem segredo, eu acho que a vontade de vencer, a entrega que a gente tem, independente de valor, independente de nome, de valor financeiro, né? A gente tem mostrado o nosso valor pessoal, o nosso valor como atleta, como profissional. E a gente chega humilde, cara, a gente chega sabendo que o investimento de lá é maior, que os nomes de lá são mais conhecidos, né? Mas eles nos respeitam bastante também, a gente viu isso na primeira partida. Eles respeitam a equipe do América, eles respeitam os nossos atletas, sabem que aqui tem qualidade também, assim como nós sabemos que lá tem, até porque não é à toa que eles se classificaram em primeiro colocado e na primeira partida tiveram um resultado positivo, né? Na fase classificatória. Agora tudo se zera novamente, né? São partidas diferentes, a nossa equipe numa crescente muito boa, né? Então o segredo é o trabalho, cara, é a entrega, é a disposição, é quem errar menos, né? Quem aproveitar melhor as oportunidades, né? Em 2017 foi isso que aconteceu, a gente sempre aproveitou as melhores oportunidades. Quando tivemos as oportunidades, a gente aproveitou da melhor maneira possível. Acredito que aqui, se a gente conseguir criar as oportunidades e aproveitá-las após a criação, a gente pode sair com resultado positivo, com o pé no chão, com a cabeça no lugar, com humildade. Tem tudo aí para a gente conseguir um bom resultado. Pois é, os detalhes importantes que a gente observou, o próprio atleta falou, e o Lisca também falou sobre o jogo contra o Cruzeiro. Como que ele trabalhou para superar o Cruzeiro, né? Usando ali os espaços deixados ali entre a marcação dos volantes, os zagueiros, os laterais, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, o Atlético também sabe, que ele tem uma grande deficiência de marcação pelo lado direito da sua defesa, né? E é um dos pontos fortes do América, né? Que o América faz uma linha forte ali pela esquerda, né? Como sem Ademir, que o Ademir também joga pelos dois lados, né? É o Ale que cai por ali, né? O Ale que joga por ali, né? Então, assim, com o João Paulo, o Ale, e pode ser que o América esteja preparando a sua Arapuca por aquele lado. E aí, é exatamente aquilo que a gente falava aqui agora há pouco, né? O Guga desce, não tem, o Atlético não tem muita cobertura ali para o Guga, e aí o América pode, sim, tentar explorar ali o sistema defensivo do Atlético com o Ale, com o João Paulo, que é uma jogada forte que o América tem ali pelo lado esquerdo, e o Felipe Azevedo também, na velocidade, caindo por ali, né? E agora, o Arana também sobe muito. O Arana também sobe. Na verdade, quando o torcedor do Atlético sempre fala que o Atlético precisa de zagueiro, é porque os dois laterais sempre sobem, e aí eu não vou me cansar de lembrar daquele jogo Atlético e Bahia, Campeonato Brasileiro da temporada passada, que foi disputado no final de dezembro. O Atlético fez 1x0 no primeiro tempo, o goleiro da equipe do Bahia trabalhou bastante, e no segundo tempo o Bahia ganhou o jogo nas costas do Guga. Mas, olha, você está falando do Arana, né? Qual a diferença? Ah, porque o Arana ataca muito, o Guga sai também e tal. O Arana consegue voltar. Não, não é isso. O Arana, ele é, não é só isso. O Arana, ele é mais efetivo, muito mais efetivo no ataque. Quando ele vai ao ataque, ele finaliza a jogada. Quando ele não finaliza, ele cria situações para que o Atlético finalize a jogada. E isso faz com que a sua equipe não dê o contra-ataque para aproveitar o espaço que você deixou. É o problema com o Atlético que enfrenta na direita. E aí pega o zagueiro que joga pela direita. Quando joga o Hever, é uma maravilha para o adversário. Quando joga o Igor, continua uma maravilha para o adversário. Então, vamos esperar. Por isso que o torcedor lembrou do Gêmeos só agora há pouco. Vamos esperar. Mas quem começou bem lá no América foi o Ramon, que estreou fazendo logo de cara o seu gol. É lógico que ali já estava na fase final do jogo e ele mostrou condições, qualidade para fazer o gol. E conversou com a gente também. Vamos ouvir o Ramon. Todos os atletas que chegaram, chegaram para agregar, chegaram para ajudar a equipe. Então, vejo que todos que entraram ali deram conta do recado. Então, nosso grupo vem nos fortalecendo. Os que chegaram vão ajudar os que já estavam aqui e assim por diante. E somos um grupo e isso vai nos fazer mais fortes. É um sentimento muito feliz. Estou muito feliz pela classificação do grupo. A gente chegar nesse primeiro objetivo, que era a final. E também pelo gol. Quando a gente entra em campo, a gente quer dar o máximo, quer dar o melhor. E quando eu entrei, eu queria fazer o meu papel, aquilo que o professor tinha pedido. E o gol foi consequência disso. E graças a Deus, deu tudo certo. É, Ramon. É bom, né? É bom entrar no time pronto, né? O time jogando, redondinho e tal, facilita. Fica bom, né? A bola mela. Não é? Açucarada, né? Só na cara do Fábio, só tirar o goleiro. Bacana. É um bom começo, né? Bom para ele. Mas tem que ser testado ainda. Sim. Sim. Para mim, não foi testado. Para mim, ele entrou, teve oportunidade, fez o gol, pronto. Mas temos que ver mais do Ramon. A sua definição está perfeita, Carlinhos. Ele entrou num momento em que o jogo já estava decidido. Por mais que, naquele momento, o América vencia por 2x1. O América já havia vencido a partida, a primeira, por 2x1. Ele entrou para fazer o terceiro gol. Entrou ali numa condição muito tranquila. Ali fez a sua estreia. Assim como também o Juninho Valora fez a estreia dele. Os dois fizeram a estreia. Do Juninho, no caso, uma reestreia, né? Uma reestreia. Ele esteve aqui em 2013, né? Aliás, me permita. Olha, um profissional espetacular, extraordinário. Trabalhei com ele. No período que ele esteve na América. Um cara sensacional. Um cara família. No trato com todos que estão ao seu redor. Espetacular. É um cara de valor. Sem fazer trocadilho com o sobrenome dele. Mas entrou numa condição, assim, para ganhar o bicho, né? Como a gente gosta de dizer, né? Entrou para ganhar o bicho. Ganhou bem, né? Fez o terceiro gol. Justificou. Justificou bem. Mas ali, a gente já sabe, ele pegou um cruzeiro nervoso. Pegou um cruzeiro já desorganizado, desarticulado. E aí, obviamente, o terceiro gol do América foi uma questão de tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer mais uma pausa. E aí, nós vamos voltar com mais participação de vocês, telespectadores. Porque nós vamos falar de cruzeiro, falar mais de atlético e falar também mais do América. Porque nós temos muito programa pela frente ainda. O intervalo é rápido. Voltamos daqui a pouquinho.